Hoje há um poderoso recado para os jovens. Vocês não permanecerão jovens para sempre. Vai chegar o dia em que as coisas românticas que encantavam vocês perderão a graça. Vai chegar o dia em que seus fortes braços e pernas ficarão frágeis. Vai chegar o dia em que vocês perderão até a força para mastigar. Chegará o dia em que seus olhos vivos perderão o brilho e a vivacidade. Chegará o dia em que você perderá o sono da madrugada. Vai chegar o dia em que seus lindos cabelos ficarão brancos ou cairão. Sim, jovem, o tempo vai passar inexoravelmente e a vida se esvairá como uma vela que perde o brilho à medida que se gasta. Por isso, por isso, lembre de Deus enquanto você ainda é jovem, antes que os desafios da vida tornem sua existência um fardo. Seja sábio. Viva de modo sábio, pois chegará o momento do acerto de contas com o Pai Celestial. Jovem sábio é aquele que vive intensamente, mas vive à luz da eternidade. Quem vive com os pés na terra e os olhos no céu está pronto para se encontrar com Deus. Muito obrigado por você me acompanhar nesta jornada de Eclesiastes. E amanhã começamos a jornada do livro de Cântico dos Cânticos. Desfrute das bênçãos do nosso Pai Celestial. E amanhã começamos a jornada do livro de Cântico dos Cânticos.